salve salve galerazinhos motos, bora para mais um vídeo aí galera essa motinha que estava na incêndio, nada está funcionando na parte elétrica o motivo é bem óbvio galera, olha só que um monte de barro de lama de incêndio depois de um mês que a gente veio trazer aqui, ficou esse tempo todo parada a moto aí que são elas galera, quando é no primeiro dia é mais fácil você mexer agora vai ter que limpar, o certo é dar uma região completa tirar conector por conector, limpar, jogar um desenquipante para poder estar recuperando essa situação aqui já tem um filme estourado aqui, não tem nem como funcionar não galera não está nem ligando aqui na salve, nem nada, não está dando partido por causa disso, está muito feio tem muita moto igual a que está andando ainda mas o certo é dar essa revisão para a gente estar aí recuperando a moto da forma certa é doido galera, o painel aqui também ó ó, tudo sujo vamos lá galera, já botei aqui, limpei o cabulador limpei aqui o motorzinho de partida e a moto ainda continua sem dar sinal de vida depois ainda tem que colar o relato de partida que é coisa mas tem quase para mim que é essa ligação aqui ó ó, vamos desconectar aqui para ver direitinho fazer uma ligação direta aqui na ignição para ver se vai funcionar é isso aí, se inscreve no nosso canal aí galera deixa um joinha, compartilha com familiares aí com amigos faça aí, ajuda a nossa rede a crescer aí a desenvolver para a gente poder estar levando conteúdo interessante para vocês galera e é isso aí, valeu, fui! Fui!